Bom pessoal, meu nome é Marcelo Torinho, sou secretário da primeira vara da comarca de Coelho Neto. Vou ensinar aqui nossos colegas secretários que tem dificuldade, que tive muita dificuldade também, de distribuir carta pecatória para o Distrito Federal. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que efetuar o cadastro. Quem não tem o cadastro, a gente vai efetuar o cadastro. Então já no site aqui do Distrito Federal, a gente baixa aqui o link. Nesse link aqui, cidadãos, tem carta pecatória. Não sei se vocês podem observar aí, cidadãos, carta pecatória. A gente clica, vai aparecer essa tela aqui. Já com o passo a passo aqui de tudo. Muito interessante aqui que já ensina, né? Quando eu fui distribuir, eu não vi esse link aqui. Aqui aparece que o único fórum, lá em Brasília tem quatro fóruns, certo? E o único que recebe carta pecatória é esse, o fórum do professor Júlio Fabrini. É o único. Então a gente vai ter que ter bastante cuidado aí. Na verdade, os outros nem abrem a classe judicial de carta pecatória. O único que abre é esse, né? Então, vai ser fácil. Mas para isso, para você entrar na carta pecatória, né? Para acessar, você vai fazer o seu cadastro. Aqui do lado direito, na mesma página, tem solicitação de cadastro PJE, certo? Então a gente clica. Vai aparecer o cadastro do juízo deprecante. Lembramos que é o juízo, viu pessoal? Não é o nome do juiz. Então vamos lá. Eu fiz o meu cadastro já, né? Então vou botar aqui a primeira vara de Coelho Neto. Maranhão. O nome do servidor, né? Vamos botar a pessoa que está se cadastrando, no momento. Pode ser qualquer servidor da secretaria. Eu, particularmente, todos os meus servidores, eu fiz o cadastro. Entendeu? Justamente para todos se distribuírem. Como eu já fiz o meu cadastro, estou só fazendo um exemplo aqui. Marcelo Henrique, é o vetorinho. O e-mail, né? O nosso e-mail do tribunal. E o nosso cpf, certo? Vai botar o nosso cpf aqui e enviar. Quando enviar, nós vamos receber um e-mail. O nosso e-mail que a gente cadastrou aqui, o e-mail institucional. Informando que o seu cadastro foi realizado com sucesso. E dando todas as informações lá, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui o meu e-mail. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu e-mail. Está aqui. Localizei o meu e-mail que eu recebi. Deixa eu abrir ele aqui. Está aqui. Apesar do usuário, informando que o seu cadastro para utilização do PJN no Tribunal de Justiça e Instituto Federal foi concluído com sucesso, certo? Aqui vai aparecer alguns links, né? As instruções. É aquela instrução que eu já tinha informado antes, né? Naquela página. Mas aqui tudo, ó. Navegador, tal, né? Esse e-mail você vai receber. O endereço, PJN, do acesso, né? Então vamos clicar nele aqui logo. Pronto. Apareceu essa página, certo? O problema lá da nossa comarca, do nosso tribunal, é que eles trabalham lá com esse PJE Office, certo? Já o Distrito Federal, ele trabalha com o Java. Então pode muita gente não ter acesso, vai ter um problema na assinatura. O certificado, quando a gente clicar aqui, a bolinha vai ficar rodando, rodando e não vai conseguir assinar. Ele vai dar um erro no assinador digital. Mas isso não é problema, é problema de configurações, certo? E o que foi que eu fiz? Liguei imediatamente para o tribunal, mandei um e-mail, né? Na verdade, mandei um e-mail para o tribunal. A informática do PJE, não é a informática, né? É a informática do PJE, que tem um link lá embaixo. Na mesma hora, em um minuto, foi até incrível, em um minuto eles me ligaram. Quando me ligaram, eles entraram o acesso remoto na máquina e configuraram imediatamente. E isso eu fiquei tendo acesso aos dois PJE, tanto do tribunal nosso, do Maranhão, como do Distrito Federal. Eu, como esse aqui é computador particular, não tem nada a bloquear, tudo eu consigo acessar, certo? O problema lá é que o nosso, são tudo bloqueado, tudo, e só a informática realmente que pode... Vou botar a senha. Pronto. Aqui, maçã do turinho, certo? Perfil. Juízo deprecante. E aqui... Vamos distribuir a carta precatória. Não tenho nenhuma para distribuir agora. Mas isso a gente bota novo processo, tudo. E como as informações lá... Vamos ver se a gente consegue ver aquelas informações que ele diz lá naquela pasta. Aquela página. Né? Vamos lá. Carta precatória. Deixa eu voltar aqui. Aqui em cidadão. Carta precatória. Certo? Aqui, ó. Olha o que é que ele diz. No Distrito Federal existe duas vales exclusivas para a distribuição das cartas precatórias. Quais sejam? Primeira e segunda vales de precatórios do Distrito Federal. Essas cumulam competência na natureza cívica e criminal. Então, a única que tem a carta precatória é Brasília, fora o professor Júlio Fabrini. É a única que abre classe judicial. Carta precatória. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Então, Brasília, fora o professor Júlio Fabrini. Tá bom? É a única que vai abrir carta precatória, ó. Certo? As outras não abrem, né? Essa é a classe judicial. Esse número aqui de referência, é o número do nosso processo, certo? A gente coloca aí o número lá da comarca. Incluir. Pronto. Aí a gente vai botar o assunto. Bom, aí vai aparecer aqui os cadastros, né? Os assuntos. Você vai localizar o assunto, né? Aí vamos lá. Aí aqui em cima, ó. Assunto, parte, característica e incluir petições. As partes, você vai cadastrar, né? Vai clicar aqui e cadastrar a parte, polo ativo e o polo passivo da carta precatória, certo? Característica, se tem justiça gratuito, pedido de eliminar, o valor da causa, né? Sigilo do processo, né? Se for família, alguma coisa, já? Inclui aí. Aqui, o mais importante é incluir as petições e documentos. Bem aqui. Então, você vai incluir a petição aqui, pessoal. O que é que eu faço? Aqui eu sempre boto. Porque isso aqui é o local da petição, né? Diz eles. Então, a gente vai botar a carta precatória, né? Vai botar, quer dizer, carta precatória, de intimação, pra fulano e tal, tudo. Quando você fizer isso, você bota um pouco de informação aqui e bota salvar. Quando você botar salvar, logo embaixo vai aparecer incluir, certo? E aí você bota os anexos, tá bom? Lembrando que se tiver mais de 10 MB, os anexos, ele não passa. Tem que ser menos. Se tiver mais de 10 MB, tem que dividir os documentos, certo? Os dados específicos da classe. Qual é a comarca? Qual é a classe? Então, qual é o juiz da precante? Unidade da federação e o número do processo. E a unidade judiciária. Tudo isso aqui é normal, né? Não tem segredo. E o protocolo? Protocolar inicial, pronto. Quando você protocolar, você vai botar, ó, precatória cívica, registro público, Ações Previdenciárias, precatória criminal, então você vai incluir. Quando você incluir, lá embaixo vai aparecer protocolar, certo? E vai gerar o número do processo, pronto. Já está distribuída a carta precatória por Distrito Federal. Tá bom? Um abraço aí a todos.